Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. São 10 horas e 7 minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Hoje, terça-feira, 4 de agosto de 2015. Está começando na Globo Natal. Mais uma é na Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo. Bom dia. Bom dia, bom dia, Duarte Júnior. Bom dia, Júnior Santos. Vamos atualizar a você, ouvinte, com relação à tabela de pagamento. Pagamento do INSS hoje, dia 4, terminação número 7. Terminação número 7. Lembrando que o décimo terceiro, a metade, ou seja, 40% do adiantamento, começa a ser pago dia 25 de agosto. PIS está pagando aos que nasceram em julho. PASEP está pagando aos que nasceram em julho. Aliás, o PIS, que nasceu em julho, começou no dia 22. E o PASEP, terminação 0, começou também no dia 22 de julho. São essas as informações, a todos, muita luz, muita paz e Jesus abençoe a cada um que estiver ouvindo a Globo neste momento. Está certo, Levi. Daqui a pouco, mais informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. Daqui a pouco também, tem a música indesquecível do dia, tem a procura da felicidade, cuidando de você, a dica de saúde, sempre uma dica importante. E não esquecendo também, para você que nasceu no 4 de agosto, o que os astros dizem ao seu respeito em o dia em que você nasceu. E a música de hoje fala de um resumo que, em algum momento da vida, você poderá querer fazer exatamente sobre a sua vida. Roberto Carlos já fez o resumo dele aqui. Ele diz assim, Qual folha que vaga sem rumo e sem vida, no espaço perdida sou eu a vagar. Qual chuva correndo nos olhos do tempo, nos mares crescendo, sou eu a chorar. Qual sombra da noite, de um céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Qual mente que vai aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito. Eu sou o consumo de um sol sem calor, enfim, eu sou o resumo do riso e da dor. Eu colho a tristeza, em forma de flor, na paz da certeza, onde canta o amor. Qual sombra da noite, de um céu nevoento, que canta a tristeza, sou eu a cantar. Qual mente que vai aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito. Roberto Carlos, em resumo. São 10 horas e 13 minutos, nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior Manhã da Globo Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você Manhã da Globo Vamos juntos com o coração Rádio Fundo Inverno Rádio Globo Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo São 10 horas e 16 minutos na Globo Show de notícias agora ao vivo Pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo Olha, o governo do estado Recebeu representantes do MST Por conta daquele movimento ontem, né Em que o pessoal fez uma barreira Impedindo o acesso ao aeroporto O governador destacou que o governo vai montar uma equipe técnica Pra dar apoio ao sem terra E adquirir também kits Pra irrigação É... Vocês devem ter acompanhado Os meios de comunicação divulgaram É... bastante O ocorrido ontem E começou Por volta das nove e meia da manhã Nós estávamos começando o programa Já recebimos aqui ligações Dando conta do... Do protesto Então Começou Tem uma rotatória Próximo do... Da entrada do aeroporto Então o sem terra Fizeram a primeira barreira ali Impedindo que quem viesse Nos dois sentidos Tanto no acesso norte Pela estrada de Cearamirim Quanto pelo acesso sul Macaíba Não pudessem seguir de carro Até o estacionamento do aeroporto Então quem vinha de táxi Vicia Ia a pé Com criança Com bagagem Mais de um quilômetro a pé Aí lá pras tantas É... O pessoal descobriu Que fazendo um atalho Por trás do aeroporto Numa estrada de barro Inclusive lá em Macenta Conseguiriam Transpor a barreira Do... Do protesto Dos sem terra E... Tinham acesso, né A um trecho Que daria pra chegar No aeroporto Quando os sem terra Perceberam isso Foi um grupo lá E interditou também Esse trecho Aí... O aeroporto tomou As providências, né A direção do aeroporto E começou a mandar Micro ônibus Pegar o pessoal Lá na barreira E... Os sem terra Chegaram à conclusão De que... Poderia piorar a situação Pro cidadão Pra cidadã Que estava tentando Pegar um voo ontem Então o que é que eles fizeram? Eles recuaram mais ainda Chegaram muito mais próximo Da entrada Né Do acesso ao estacionamento E... E bloquearam Aí a passagem De qualquer um Né Nem a pé Nem de carro Nem de jeito nenhum Foi realmente Um transtorno muito grande Que durou mais de oito horas Pessoas lamentando Pessoas com criança Pessoas de idade Pessoas carregando A bagagem na cabeça E... Um detalhe importante Que me chamaram a atenção Foi que o pessoal Dos sem terra Eles fazem esses protestos Armados Claro que simbolicamente Aquele facão Aquela fuz Aquela enxada É o símbolo Né Do instrumento De trabalho deles Que são agricultores Mas por outro lado Você sabe Que se você for Pego numa blitz Parado numa blitz E... A polícia Visualizar no seu automóvel É uma faca de mesa Que seja Um canivete É... Você vai ter que se explicar Né E você imagine Também Que um facão Uma foz Pode se transformar Numa arma Né De defesa Ou de ataque Você imagina Um passageiro Daqueles Que iam pegar o voo Preocupados Com a perda Do voo Com o prejuízo Que se causaria Para eles Muitos iriam trabalhar Se resolvessem Empeitar Né Vamos dizer assim No popular Aquela barreira E tentar romper A barreira Para atravessar Para o outro lado Os sem terra Poderiam reagir De uma maneira Drástica Né Então o pessoal Faz uma pergunta Por que é que no caso Dos sem terra Pode utilizar uma arma No protesto Porque um facão E uma foz Pode se transformar Numa arma Tá Então O sem terra Tem que ser direito Tem Tem Suas reivindicações Tem que ser feitas É um direito deles É democrático Agora Tem duas questões Que eu queria levantar Primeiro é o direito Dos demais Que aí a democracia Vai para o espaço Né Para mim Democracia É o direito Que constitui A mim A você E não só a você Ou não só a mim Mas em determinados momentos A democracia brasileira É engraçada Tem horas que ela Ela vai só para um lado Né Quer dizer É o meu direito É o meu protesto É a minha reivindicação E o resto Que se lasque E a outra coisa É assim É O PT levantou Essa bandeira Dos sem terra Há 20 anos Ou mais É Realmente A desigualdade social No Brasil É muito grande Quem é que vai negar isso Ninguém vai negar Agora Esse O Esse partido Que hoje é governo Ele não toca mais Nesse assunto Ele deixou Isso em terra Praticamente A ver navios Aí Um protesto Começa de nove E pouco da manhã Bloqueando O acesso A um aeroporto Internacional E se fosse nacional E se fosse nacional Também É um prejuízo E aí O governante O secretário O assessor Sei lá Das contas Que é convocado Que é convocado Para uma conversa Que por E afim Ao movimento Ele não aparece Aí dá dez horas Dá onze Dá doze Dá uma Da tarde Dá duas Dá três Dá quatro Dá cinco Depois Depois do prejuízo Feito Aí olha Aí acontece Um encontro Secretário De segurança Pública Secretário Da agricultura Secretário De assuntos Fundiários Comandante Geral Da PM Vice-governador Diretor Geral Da EMATER Aí Esse pessoal Todinho No final do dia Agora nós vamos Então É É uma falta de respeito Com o cidadão Eu Eu acho Sua opinião minha Respeitando Os direitos Do MST Toda A categoria Tem seu direito Viu pessoal Tem seu direito Eu não posso negar isso Não tenho a menor intenção De negar De questionar Agora Na minha Óptica Apesar de que Não sou especialista No assunto Mas na minha Óptica Democracia É a convivência Dos contrários De forma Respeitosa Naquela Coisa de que O meu direito Termina onde Começa o seu Eu posso Fazer o meu Protesto Eu posso Fazer a minha Reivindicação Eu posso Eu posso Chamar a atenção Da sociedade Dos poderes Pulsos Para o meu Problema Para o problema Da minha Categoria Sem necessariamente Eu ter que prejudicar A vida dos outros Porque o que aconteceu Ontem lá no aeroporto De São Gonçalo Foi assim Foi um Um trabalho Com objetivo De impedir Que as pessoas Tivessem acesso Ao aeroporto Para cuidar Da sua vida Não foi assim Nós Dos sem terra Vamos nos posicionar Num determinado lugar Que quem for Para o aeroporto Vai ver que nós Estamos É vindicando Faixas Cartaz Não Nós vamos Impedir Do jeito que puder Até que chegou O ponto Que ninguém mais Pode ter acesso Ao aeroporto Nem a pé Mas Existem aqueles E aquelas Que defendem Que isso Também é democracia Então eu me calo Porque Evidentemente Tem pessoas Lógico Muito mais Sábias Do que eu Nesse assunto Então Eu estou falando aqui Como leigo Eu posso estar Completamente enganado Mas eu Eu entendi Quando começaram A me falar De democracia Isso ainda No regime militar Que eu era estudante Do ensino Fundamental Eu entendi Que democracia Quando ela Viesse Chegar no Brasil Nós iremos viver De uma forma Que nós nos respeitássemos E muito embora Tivéssemos o direito De reivindicar Os nossos direitos E não é isso Que eu vejo O que eu vejo É que na hora De defender O meu O meu vizinho Que se lasque E pra mim Essa democracia Ela corre riscos Que só o tempo Dirá quais são Nós voltamos Daqui a pouco No Manhã da Globo Vamos aqui na Bolsa de Empregos As primeiras de hoje Uma construtora Com vagas Para portadores E necessidades especiais Anote aí E o telefone É 386-2898 386-2898 Tenho também Vaga para Cozinheira Com experiência 99981-1412 99981-1412 Eu tenho também Salão Contratando Manicure Carteira assinada 3212-1011 3212-1011 Vendedoras Vaga para Vendedoras Agenda Entrevista No 3642-2982 3642-2982 Horário Para você Ligar Para fazer Agenda Entrevista Das nove Às dezesseis Tá Das nove Às dezesseis Aqui tem É Empresa No Roma De Contabilidade E também Contratante Profissional Para o setor Fiscal Experiência Mínima Dois anos Comprovada Em carteira Mandar e-mail Para Contato Arroba Exata Consultoria Ponto com Contato Arroba Exata Consultoria Ponto com Daqui a pouco Tem mais Oportunidades Para você E você Confere Essas e Outras Também Essas Ofertas Aqui Nas páginas Nos classificados A Tribuna Do Norte Ou na TN Online Tribuna Do Norte Online Esmalte Esmalte Da cor Dos seus sonhos Com a linha De esmalte Esmalte Você faz Sucesso Todos os dias De domingo A domingo No trabalho No lazer São dezenas De cores Incríveis Cremosos Transparentes Cintilantes Glitters E você tem Dois telefones Para você Ligar Você que é Comerciante Para você Vender também Esmalte Você tem O do Armazém Paulino No 3421 1341 3421 1341 E tem também O da Perfumaria Dois Irmãos No 3223 1001 3223 1001 Esmalte Esmalte Da cor Dos seus sonhos Show de notícias Mais uma Para você Saber de tudo Aqui no Manhã Da Globo Um homem foi morto a tiros Ontem à noite Em frente à casa Dos familiares Em Estremóis A informação da polícia É de que um homem Vestido de preto Atirou contra Denis Max Varela A vítima ainda Tentou entrar Em casa Fez uma última Tentativa Desesperada Para fugir Mas Acabou sendo atingido E morrendo Logo em seguida Segundo familiares Denis Não tinha passagem Pela polícia E também Não havia recebido Nenhum tipo de ameaça A polícia ainda não sabe O que pode ter motivado O crime E também não tem Maiores informações Sobre O suspeito Você sabe de tudo No Manhã Da Globo Vamos para o quadro A procura da felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Se chama-se Felicidade Felicidade Você pode mandar e-mail Você pode mandar e-mail Fácil Você manda e-mail Para Duarte Junior Responde Duarte Junior Responde Arroba Gmail Hoje Eu queria sua opinião Sua participação Como sempre Importantíssima Aqui para o quadro Pelos nossos telefones 4006-6180 Ou 4006-6185 É Que é uma dúvida Que vocês vão ter que tirar É o seguinte O casal Está namorando Quem mandou Foi a moça Foi a namorada O namorado dela Tem 26 Ela tem 23 E eles estão pensando Após um ano e meio De namoro Estão pensando em Criar uma história De vida Casar Ou em morar junto Hoje em dia Não faz muita diferença Casamento hoje No papel É mais uma questão Relativa Aquele sonho Aquela expectativa Toda aquela coisa Que a moça É mais da moça Que espera isso O homem Geralmente Ele foge Do casamento Mas Tem um telefone Aí apitando Não Ouço o telefone Apitando Então o seguinte Onde é que eu estava Eu estava sentado aqui Diante do microfone É verdade Agora me achei Então o seguinte O que ela quer saber É porque ele Está pretendendo Financiar Um imóvel Pela Caixa Econômica Federal Ele quer que eles Casem Ele quer financiar Uma casa No nome dos dois E aí E aí Bom Até então Nada de mais 20 anos 25 anos Para quem está Na casa dos 20 Dá para terminar De pagar Antes dos 50 Mas aí Ela está dizendo Que conversou com ele E disse Olha Eu gosto muito de você Eu acredito que você também gosta muito de mim Mas eu acho Que infelizmente As relações hoje Não estão mais durando muito E acho arriscado Um casal Que mal começou a vida Que ainda não morou junto Quer dizer Não sabe quem é o outro Você só sabe quem é o outro Quando vai morar com ele Viu Não Mas eu não moro há dois anos A gente é muito juntinho Isso não interessa Namoro é namoro Passeio Vai para a praia Vai para o show Isso é namoro Aí ela disse Você não acha melhor Pensar um pouco E quem sabe Comprar um terreno E aos poucos Ir construindo Um mês Comprou o pijolo Outro mês Compa a telha Outro mês Guarda o dinheiro Do pedreiro Aí E ele ficou Ofendido Ele disse Eu acho Que você não gosta De mim o suficiente Ela disse Não Eu gosto de você É porque eu acho Que financiar um imóvel Agora no nome O meu e seu É complicado Porque vai que daqui A cinco anos A gente separe Aí para desmembrar O imóvel financiado Vocês sabem É complicadíssimo Tem que vender O imóvel Está no nome Dos dois O comprador Vai querer E tirar o deitiro Do nome Para tirar Tem que quitar O débito Da caixa econômica Quanto estará O débito Dessa casa Daqui a cinco anos Porque a um certo momento Parece que o débito Aumenta 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 Então ela quer saber De mim E de você Que está me ouvindo Como é que ela faz Para resolver isso Para ele não ficar chateado Para ele não ficar Desconfiando Que é falta de amor Ela casa com ele E financiar o imóvel No nome dos dois Ou ela tenta convencê-lo De que Ela não precisa Estar provando Que o ama Não precisa Precisa de prova As pessoas agora Muitas estão agora de prova Agora toda a gente está provando Semião então prove Deixa eu saber O que é que vocês pensam Sobre isso Olha Tem muita gente fazendo isso Tem muito casalzinho Novinho Casando e financiando O imóvel No mesmo dia Vinte anos É muito tempo Ela tem razão De certo modo Ela tem razão Vinte e vinte e cinco Eu não estou lembrado agora Isso aqui foi uma conversa Que nós tivemos Por telefone Que muita gente me liga E a gente aqui Bate um papo E a gente idealiza o assunto Aquele de ontem Foi e-mail Hoje foi por telefone Alô Alô Quem fala Osiel Osiel da Zona Norte Osiel Você acha Arriscado hoje Um casal Que está começando agora Financiar um imóvel Em vinte e cinco anos Eu acho Eu não Porque não vou muito Porque não existe Nada Além da Bota Porque como é que eu vou Estar com uma pessoa Um pensamento Desse Não Não vamos Construir uma casa Porque daqui a Cinquenta anos A gente pode Dizer Minha filha Vive um momento Se eu fosse Esse camarada Aí Eu já tinha Saído fora Porque como é que eu vou Estar com uma pessoa Com um pensamento Ah Nós vamos Comprar em Cinco Então Então Osiel Vamos dizer o seguinte Na sua opinião Quem está com a razão Ela ou ele Eduardo Quem está É o camarada Porque ele está Querem construir Ele está apostando Mais na relação Do que ela É isso Com certeza Eduardo Ele está querendo Construir Crescer Ele vai esperar Passar Cinco anos Nojo dela Para financiar uma casa É Entendeu Eduardo Se tiver que financiar Tem que ser logo Né É Porque se eu estou Com uma pessoa Pensando No futuro E essa A gente Eu não vou Mandar mais um tempo Blá 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 Porque forte Não deixa Então vamos Parar por aqui Viu Eduardo Está certo Osiel Obrigado Valeu Olha aí Minha querida Você que Conversou conosco A respeito do assunto O seu namorado Aqui está ganhando Aqui na opinião Dos ouvintes O pessoal está achando Que ele tem razão Ele está apaixonado Ele quer apostar No negócio Né Você parece Estar um pouco Claudicante Né Um pouco Indecisa Alô Quem fala Terezinha Terezinha Quem está com a razão Nessa história Ele que quer financiar A casa Ou ela que está Com medo Do financiamento Ela está com a razão Hein Eu mesmo não Entrava numa filha Dessa Ela está com a razão Ela está com a razão Ele não entrava Numa filha Dessa Quer dizer que não é falta de amor Ela está raciocinando Ela não gosta dele Mas ela está com a cabeça Sensacional de boa E ele está Sei lá Depois pode até Dar no pé E ela fica com a Fala com a casa Está no nome de dois Muito bem Tudo de bom Tá bom querida Obrigado Agora da nossa aqui Agora empatou aqui A opinião Ponto para um Ponto para outro Alô Pártero Ronaldo Tavares Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pode dar sua opinião A moça está Completamente Certa É mesmo Relacionamento É muito difícil Relacionamento Que vai dar certo Somente em novela Em teatro Ou em cinema Então Ela não está Faltando com amor Ela está tendo Prudência Que todo mundo Deve ter prudência Ah Então A palavra é prudência Prudência A caixa São 30 anos Depois que você compra Bate o martelo Não tem mais jeito E hoje em dia Os casamentos Estão se acabando Infelizmente A atração É somente física O amor está em plano secundário Com raríssimas exceções Está em plano secundário E ela está certa Não caia Não mergulhe Não entre Em uma aventura É melhor Comprar um terreno E construindo aos poucos Do que mergulhar Numa dívida De 30 anos Que não são mais 25 São 30 Nossa senhora Respeito a opinião De todas as pessoas Mas se eu fosse ela Jamais Cairia nessa Bom dia Valeu Ronaldo Um abraço pra você Financiamento de casa Começou com 15 anos Aí depois Esticado pra 20 Agora pode ser até 30 Pelo amor 30 anos É muito tempo Rapaz 30 anos Quando termina Você já está velhinha Está aposentado Independente da idade Olha É possível alterar O contrato Com o banco Caso apenas Um dos cônjuges Tenha interesse Em continuar Com o imóvel Olha só Que informação Interessante aqui Na hipótese De separação Devócio É possível Ajustar Com a instituição Credora No caso deles Aqui seria A caixa econômica Vamos esperar Que isso não seja Necessário É Que responsabilidade Pelo pagamento Das prestações E demais encargos Mensais Será de apenas Um dos devedores Mas aí vai ser analisada A capacidade de pagamento Do cônjuge Que assumir A responsabilidade Pela dívida Né Então É complicado Esse negócio Alô Alô Quem fala Essa é a Josuna Aqui do Estreco Eu acho que Esse rapaz Que terminou de falar E está completamente Cheio de razão Sabe por quê? Porque ele está Um relacionamento Hoje em dia Não está durando muito não Não é mais aquele casamento Antigamente não Hoje em dia Ninguém está Um ano nem casando É ficando É O problema é que Ele não está entendendo isso Agora ele quer Ele quer Agora ela não quer Para fazer o quê? Ela não pensa nisso não Ela pensa Para precisar Agora Ele está chateado Porque ele está achando Que é falta de amor Da parte dela Não Não é falta de amor Da parte dela não É porque construiu Cumpra um terreno E construiu O que eu acho bem melhor Você faz a casa Do seu jeito Do seu gosto Isso aí é outra Minha opinião é essa Da parte dele Tá bom querido Obrigado pela sua participação É polêmico isso Olha vocês não tem ideia Esses empreendimentos Mais recentes É tudo casal novinho Que acabou de financiar É muito tempo É muito tempo É muito tempo Essa moça Não sei Talvez ele esteja Mais empolgado Com a relação Do que ela Talvez Eu não sei Não posso julgar Mas por outro lado Quem está falando A respeito Dessa questão Da razão Da Da condução Da coisa Com mais praticidade Também tem razão Olha Não havendo consenso Sobre quem vai ficar Com o imóvel Cada um permanece Com seu percentual Na propriedade Com a responsabilidade Pelo pagamento Da dívida Perante o banco Mas aí meu amigo Quem é que vai Entrar nessa Você separa da mulher A mulher separa de você Uma separação Complicada Litigiosa Foi uma traição Aí vocês vão combinar Permanecer com o imóvel No nome dos dois Vocês pagando direitinho Cada um a parte de vocês Eu acho muito difícil Muito difícil Alô Alô Eduardo Quem fala? Não sei Muito bem Olha Quem é que você acha Que está pensando melhor? O namorado Ou a namorada? Prato O assunto é Eles querem comprar Um apartamento Financiado Ele quer casar logo E quer financiar o imóvel Claro No nome dos dois Já disseram casados E ela disse que não Porque Hoje em dia Não se pode confiar Mais num casamento Duradouro E um financiamento De 25, 30 anos É muito tempo Aí ele ficou chateado Porque ele está achando Que é falta de amor Da parte dela É Tem que ver mesmo Que Eu Há 25 anos Sim E tudo aqui É no meu nome Eu fui mais esperta Foi? Tudo aqui é no meu nome Mas você está com ele ainda? Estou Graças a Deus Aqui só Cemitério De que Deus levar Um ou outro Quer dizer que se por acaso O casamento acabar Quem está ferrado é ele Não É? Eu divido Você divido Eu não penso em que está indo Ah, está certo Muito bem Então Mas você acha que ela deve aceitar Esse financiamento? Porque isso depende dela É que Isso é muito tempo de namoro Ou é pouco? Um ano e meio Mais ou menos É pouco tempo? Mas olha Um ano e meio Hoje Muitas vezes não dura Nenhum casamento Não é? O telefone agora está batido Mas eu entendi a sua opinião Ela ficou meio em dúvida Porque realmente O assunto é complicado Aparentemente é simples Mas não é Mas não é Porque as pessoas Estão sempre querendo saber Fazer um julgamento Da decisão do outro Não é? Então no momento Que ela falou assim Olha Tudo bem Mas é 25 anos 30 anos É muito tempo Aí eu disse Oh, quer isso? Então você não me ama? Aí ela disse Não, eu amo É porque Eu vejo aí os exemplos As pessoas se separam Com seis meses De casamento Não é? É complicado Alô, bom dia Bom dia Quem fala? Oi, querida E então O que você acha? O Arte Ela está coberta De raça Tá mesmo? Tá E por que ele não compra Essa casa só no nome dele? Não, porque ele a ama Ele quer dividir Não Ela não tem direito Você com o morte dele Ou seja, claro Compre só ele Porque é o seguinte É que ela está com a razão Por que a mulher Pensa melhor do que o homem Sim Aí ela está com essa razão Por isso Porque se separar Vai ter que quebra a cabeça Do nada Então ele compre no nome dele E tudo bem Se ele quer estar só no nome dele Que top Mas ela está cobertinha De razão, viu? A razão é dela Tá certo Não, do jeito nenhum Eu não queria não Eu Você não confiaria Numa bívida tão longa? Você acha? Você acha que nós estamos assim? Nossa Olha Olhou para um lado De uma mulher Mais um pouquinho Mais Com certeza da palavra Mais rabuda Sim Ela está indo Ah, meu filho Eu vou fazer isso não Isso é loucura Ela está certíssima A razão é dela Tá certo Obrigado, querida Vamos aqui Mais uma opinião Olha Caso não haja interesse Em nenhuma das partes Ficar com o imóvel financiado Qual é a saída? Nessa hipótese A melhor alternativa Será a venda do imóvel Com a quitação Do saldo devedor Perante o credor O fato do casal O fato do casal Está se separando Seja de forma litigiosa Ou não Independentemente disso Quer dizer Claro Tudo que é litigioso É mais difícil Tudo que é litigioso É mais complicado Mas o fato do casal Se separar Ou divorciar Não exime Do pagamento Da dívida Viu, pessoal? Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Sendo que O imóvel financiado É a garantia De pagamento Da dívida E não havendo Pagamento Das prestações E demais encargos Após o procedimento De execução Estabelecidos Na legislação aplicável O imóvel Será levado A leilhão Se o casal Estiver em litígio Não houver consenso Quem vai ficar com o que? Vende ou não vende? Não resolve nada O agente financeiro Como a gente fala No popular Toma o imóvel E vai para a leilhão Aí a perda é total Se você já pensou Vocês terem pago 5, 10, 15 anos De financiamento E perder Então realmente É um risco O casal Precisa pensar nisso Na hora da emoção Na hora da empolgação Na hora da paixão É fácil Mas depois Vem o convívio Vem o dia a dia O dia a dia é dose É complicado É complexo É aí que você conhece o outro E quando você olha para frente Uma dívida dos dois De 20 anos para frente É brincadeira né Alô Bom dia Eduard Oi Maria José Bom dia É complicado Esse negócio aí viu Sim Agora eu digo a você Eu Não compro Para mim Um filho Uma bicicleta Para nós dois Juntos pagar É mesmo Se eu puder pagar Eu compro e dou a ele Agora para ele Mas vamos tirar Para nós dois pagar Que é não É arriscado É perigoso Eu vou te contar Uma história ali Do Solidade Um casal Já com filhos adultos E filhos pequenos E a senhora Trabalhava na data norte E o marido Era pedreiro Eu não vou dizer O nome do casal Então Ela como trabalhava lá Quando começava A reserva dos conjuntos Eles viviam de aluguel E vamos tirar Uma casa Nós dois juntos E vamos tirar Ali no Solidade 1 Ele como pedreiro Aí Ela trabalhava Ele Trabalhava Não trabalhava Porque ele não trabalhava Bem de carteira Assim nada Era fazendo bico Aí ela comprava as coisas O material Ele ajeitava Mas a pessoa da casa Ela sempre pagava Vinha contar O pagamento dela E ela pagando E ela pagando O que ele dependia Era de mão de obra Quando precisava fazer Alguma coisa na casa Ele arranjou um serviço Lá para a banda de galinhos Já velho Já um casal Já de 40 e poucos anos Já com filhos adultos E tudo Para lá Ele conheceu Uma sujeita Se enrabiou Para lá Passou a morar Com a dona Quando a mulher Aqui soube Aí vamos a confusão Para dentro da Coab Aqui sempre era Coab Era Coab E vamos confusão E vamos confusão E ela só conseguiu Ganhar a casa Porque tinha filhos de menor Porque senão Talvez o que ela tinha Pago os anos todos E que pagaram Vinte e poucos anos pagando Tinha dividido com ele Tinha que ter que Vindar a casa Para dividir o dinheiro Com ele Só que quem pagava As prestam Era tudo ela Né Quer dizer Por isso eu digo a você Olha Junto é uma coisa muito boa Mas misturado Não presta Tá certo Tanto que misturado Eu não quero nem com meus filhos Tá bom Maria José Bom dia Obrigado pela sua participação Tá Dada Dada a rapidez Com que os casamentos Acabam As relações acabam Talvez seja melhor Partir para um Novo tipo de sociedade Cada um com o que é seu Já no seu nome Eu acho Inclusive que os contratos Casamento Deviam ter mais coisas Definidas Fica só essa coisa Do glamour Principalmente quando é O casamento religioso Aquela fantasia De que até Que a morte separe Até que a morte separe É muito tempo Principalmente porque Ninguém está com pressa De morrer Tem que pensar nisso Alô Bom dia Quem fala Aqui liga a porta Não vou dar meu nome não Tudo bem querida Pode falar Olha Eu acharia melhor Comprar o terreno Construir a casa Sim E ele não concordar Manda ele estudar gelo Pronto Eu acho até que comprar Um terreninho Fazer devagarzinho Sai mais barato Do que um financiamento De 20, 30 anos Exatamente Então você acha que ela tem razão Ela tem razão E se ele quiser Se não quiser Pega o beco Tá certo Obrigado querida Bom dia pra você Viu Obrigado também Obrigado pra vocês Que me acompanham Que telefonam Que dão suas opiniões Assim espontaneamente Cada um com seu modo de falar Com sua opinião Aqui ninguém Ninguém está julgando A opinião de ninguém Pelo contrário Todas as opiniões São bem vindas Alô Bom dia Oi Dione Tudo bem com você Tudo bom Se você fosse essa moça Você toparia o financiamento Aí com seu namorado De 30 anos Ou é melhor ele comprar Um terreninho Mas nunca que eu toparia Eduardo Por que Eu concordo com ela Ela tem que comprar O terreno Construir Da maneira dela E assim Se ele amar Realmente ela Ele vai entender Porque ele quer que ela Entenda ele É Então fica pagando Só pra chassar Do carro A verdade A verdade Dione Pra gente ser honesto Com a realidade Que a gente está vendo Então É que uma relação Na expectativa De durar 3 décadas É muita esperança Viu Essa é que é a verdade Duarte Deixa eu falar Um pouquinho Sobre o movimento De 11 décadas Assim Eles são Suas carentes Que buscam Melhorias pra eles E a gente De forma brutal Gente Eu vi ontem Criança No sol forte Pessoas idosas Caminhando um quilômetro Pra chegar no aeroporto Eu não sei Indignada com aquilo Duarte A nossa democracia Realmente é complicada E a democracia Do primeiro eu Segundo eu Terceiro eu Obrigada Eu não conheço essa Obrigado querida É tem razão Deixa eu ver se eu consigo Só mais um atendimento Porque o tempo já foi Alô bom dia Alô bom dia Oi bom dia Quem fala Oi querida Sônia Me diz uma coisa O que é que você Quer falar a respeito Não é assim Eu sou fiel Essa moça Eu a riscaria Sabe por quê? Porque você fica Evitando Futuramente Ela não sabia De amanhã Tanta coisa Pode acontecer Com certeza E outra Quando a separação Que tem imóvel Tem que ter justiça É Tem que fazer a partida Aí vai pra justiça Aí a justiça Vai decisão Entendeu? Quem perde Quem perde aí Nesses casos É aquele que Porventura Tenha colaborado mais Exatamente Digamos Aquele que pagou As prestações Do seu salário E o outro Não usou pra isso Quando você sabe Que tem a união Estado Nem precisa casar Exatamente Nem morar Um de ambos Com dois anos Que é dele É seu Que é seu É dele Conviveu Conviveu É mesmo que ter casado É verdade Ela vai se estressar É riscado perder Deu espaço pra outra Também É melhor ela concordar Com ele Muito bem E o dia de amanhã Ganjará, né? Valeu, querida Ótima opinião Ó, liga mais vezes Viu, Sônia? Tá certo? Tô exigindo que você Ligue mais vezes Obrigado, querida Meu tempo acabou Nós voltamos amanhã Com a procura Da felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se Felicidade Rádio Globo Notícia No horário de Brasília 11 horas Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Agora tem futebol Tem Ivan Nunes Em cima do lance Rádio Globo Futebol Rádio Globo Em cima do lance Bom dia, amigos Do Manhão da Globo Como sempre Estamos chegando Em cima do lance Olha Uma semana De muita expectativa Para a América E a ABC Que somente Voltam a atuar No campeonato brasileiro No próximo final de semana Ou seja No sábado E no domingo No sábado O time do ABC Enfrenta a representação Do Mojiquiri 21 horas Lá no Homildão E olha Um jogo complicado Porque o time do ABC É o primeiro Nesse momento Na zona de rebaixamento Encarando O time do Sérgio Guedes O time Tomo Gimiri Que tem o rival De o Divaldi O lindo Agora no momento Mas que estão ali Também na zona De perigo Na zona Antidegola O Ronaldo Mendes Inclusive Que acompanhou O Globo Esportivo Segunda edição Ontem Pôde Ter essa informação Passando nessa notícia O Ricardo Já passava pra gente De que o Ronaldo Mendes Voltou a trabalhar Fisicamente Abrindo aí Portanto Uma perspectiva Para o treinador Toninho O Cestílio Poder utilizá-lo Em jogos No futuro Bem próximo É verdade Que o jogador Está vivo Fora de forma Vai ter que Redquirir Esse melhor Condicionamento O jogador Vem aos poucos Trabalhando Nesse sentido Outro que também Outros que também Trabalharam O jogador Márcio Passos Como também O zagueiro Marlon Além do lateral Edmilson Que trabalharam também A parte ontem Isso mais Na parte Física Expectativa Que possam Eles Numa sequência Bem rápida Estarem à disposição Do treinador ABC Vista Para as disputas Do campeonato Brasileiro Diretoria Trabalhando No intuito De reforçar De qualificar Um pouco mais Esse elenco Visando A sair Dessa situação Incômoda Em que encontra-se No momento O time do povo Que é a zona De rebaixamento O ABC Que vai ter agora Uma sequência De jogos Polas de casa Pega No sábado O time do Mojibiri E na outra Teresapêna Hoje há oito dias Jogando diante Do Botafogo No estádio Engenhão Ou seja Uma sequência Realmente Muito complicada Para uma equipe Que está na zona De derbola Na zona De perigo Ali No que se refere A rebaixamento A Série C Por isso Cecílio tem Portanto A semana inteira Para trabalhar Essa equipe Objetivando Duas Boas apresentações No campeonato Brasileiro Fora de casa Para a União América A time após A boa vitória Contra o Aguimarabá Por 2 a 0 É verdade Que não foi um jogo Espetacular Não foi uma apresentação Primorosa Do time do América Mas os três pontos É o que estava em jogo E acabou sendo Um bom Resultado Para o América Conquista Na vitória E consequentemente Dos três pontos Próximo aniversário Do time do América Ou em casa Em casa Que no momento Não vive um bom momento Que o torneio Está na zona De rebaixamento Mas é um jogo Nas atividades Com o grupo Agora a tarde 15 horas e 30 minutos Porque o objetivo É realmente definir o time Para essa partida Diante do time Lá de Juazeiro do Norte Atacante Marques Que cumpriu a automática No último domingo Contra o Águia Do time do Ceará Como é o time Cearense Do Vicada Lá em Juazeiro do Norte Tá bom? Acero o ar Olha só logo mais Tem Globo Esportivo Primeira edição Com Ricardo Silva Comandando toda a equipe Destacando tudo De ABT Parano de América Destacando o Globo Enfim Campeonato Brasileiro Tudo isso Do Globo Esportivo Primeira edição Boa da manhã do ar Como sempre Em cima do lance Grande abraço Rádio Globo 11 horas 12 minutos Maria Salete Santos Moraes Perdeu todos os documentos Se você encontrar Telefona 999005150 999005150 Bolsa de oportunidades Compre o freezer É horizontal Duas tampas 500 litros Tá? Compro Você que tiver uma Pra vender aí O nome dele é Junior O número dele é 987221817 Tá? Compre o freezer Horizontal Duas tampas 500 litros É 987221817 Ainda na bolsa de oportunidades Sofia Quer trabalhar de babá Ou cuidadora de idosos Pode ser patineira também 987786157 987786157 Bruno Quer trabalhar de porteiro Pode ser também conferente de supermercado O telefone dele pra contato O telefone dele é 98738-6336 98738-6336 Você que está desempregado Pode telefonar pra nós Passar aqui seu número De contato e nome E dizer também evidentemente Qual é a vaga que você está disponível Pra trabalhar No 4006-6180 Ou no 4006-6185 E agora pra você que nasceu em 4 de agosto Vem aí o dia em que você nasceu Os nascidos em 4 de agosto São com frequência A luz norteadora de grupos sociais Movimentos políticos Famílias Ou negócios A que pertençam Nem sempre talhados para a liderança Preciso no entanto Ocupar uma posição de destaque De fato Exerce sua influência E transmite sua filosofia A todos Com quem se associam Muitas vezes São úteis ao grupo Ao desempenharem Um papel simbólico Mais geral Já que podem Perfeitamente Representar as aspirações E personificar Os ideais coletivos Em sua aparência Exterior Ou no seu estilo de vida Ser capaz de seguir O próprio caminho É importante Para as inquietas E ativas Pessoas nascidas Em 4 de agosto Muitas vezes São impetuosas E um tanto Irracíveis Diante da insistência Devido a esses traços Assim como a sua tendência A se revoltar Contra sistemas estabelecidos Pode ocupar um papel central Dentro do grupo Por um tempo limitado As pessoas nascidas Em 4 de agosto São rápidas E inteligentes E talvez tenham Desenvolvido Desde a infância Habilidade de escapar Da punição E da censura E a utilizam bem Como adultos Os nascidos Desse dia Muitas vezes Procurem Exercer influência Por meio De uma presença Física E pode apresentar-se De várias maneiras Desde trajes Exóticos Até extremamente Conservadores Dependendo da impressão Que tentam transmitir Conforme o tempo passa Os nascidos Em 4 de agosto Aprendem A canalizar sua revolta Para algo mais Construtivo A medida que Ficam mais velhas São propensas A adquirir um pouco Mais de respeito Pelos idosos Do que tinham Quando jovens Aprender a aceitar O início da velhice Com serenidade Graças a talvez A lição mais desafiadora Que precisam aprender Muitos Dos nascidos Nesse dia Mostram um forte amor Pela natureza E pelo ar livre Que se aprofunda Com o avançar dos anos Eu estou na rádio Esmalte Esmalte Da cor dos seus sonhos Com a linha de esmalte Esmalte Você faz sucesso Por onde você for São dezenas de cores Incríveis Entre cremosos Transparentes Cintilantes Glitters E você pode ser Um revendedor Do esmalte Dote Ligue por Armazém Paulino Que distribui Para todo o estado É o 3421 1341 3421 1341 Esmalte Esmalte Da cor dos seus sonhos Nós voltamos Em dois minutos Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Rádio Globo 11 horas e 25 minutos Agora cuidando de você A dica de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Você sabe que está na moda Você consumir frutas, verduras e legumes Tanto é que Além de questões ambientais Da própria produção agrícola Além dessas questões específicas Tem também o fato de que elas se valorizaram muito Depois que o brasileiro começou a receber muita informação Sobre a importância de consumir frutas, verduras e legumes Mas com relação às frutas especificamente O que é que há de verdadeiro Com relação às suas qualidades Às suas potencialidades À sua capacidade De suprir O nosso organismo Então Vamos saber Que essas frutinhas são ricas em vitaminas Sais minerais, antioxidantes Fibras e água Ela é menos importante para o organismo Elas tem tudo isso E sempre que possível Claro, né Dependendo da fruta Aquela que for possível Consuma com cascas Porque as cascas Têm altos teores de fibras e vitaminas As cascas de algumas frutas Como a do abacaxi, por exemplo Após serem devidamente higienizadas Elas podem ser utilizadas No preparo de doces e sucos A quantidade diária de consumo É de 3 a 5 porções De preferência variando E in natura Não que o suco Não seja recomendado Mas dessa forma Os alimentos acabam perdendo Algumas propriedades importantes Se você puder consumir frutas In natura É melhor Nada de suco industrializado Nada de suco em caixinha É terrível Eles vivem com conservantes Acidulantes Corantes Tudo que é antes Tudo ruim Mas vamos começar aqui pelo abacate Por que consumir abacate? Porque o abacate auxilia na redução e controle do colesterol É um grande fornecedor de energia Devido ao seu T.O. calórico Devem ser consumidos com moderação e sem açúcar Abacaxi Espetacular o abacaxi Rico em fibra Água Contém uma enzima chamada bromelina Que ajuda na digestão E o abacaxi também é levemente diuretrico Para quem tem problema de pressão Ótimo O açaí O açaí é bom porque ele melhora a circulação Auxilia na redução e controle do colesterol Contém antocianina Que neutraliza a ação dos radicais livres no organismo Prevenindo o envelhecimento precoce e certos tipos de câncer E a banana, hein? Ótima fonte de potássio Pode contribuir para o controle da pressão arterial Contém nutrientes Como vitamina B6 Triptofano Que estão relacionados à produção de serotonina A serotonina é um neurotransmissor relacionado ao bem-estar Quando a serotonina está baixa Você fica meio Meio triste, meio desanimado O coco Além de fornecer energia É rico em sais minerais e fibras Que estimulam a saúde intestinal E a goiaba, hein? Fonte de licopeno Uma substância antioxidante Que além de retardar o envelhecimento Ajuda na prevenção contra a câncer de próstata Laranja Todo mundo sabe, né? Quando a gente fala em laranja, lembra logo de quê? Vitamina C Nutriente relacionado ao fortalecimento do sistema imunológico E a maçã Com propriedade adstringente Excelente para a garganta e cordas vocais Por isso que você está rouco Alguém sempre recomenda, né? Coma um pedaço de maçã Se não quiser consumir uma maçã inteira Sua casca possui pectina É um tipo de fibra Que auxilia na redução do colesterol Ajuda a evitar a constipação intestinal Retarda o envelhecimento das células Regula o sistema nervoso E protege a saúde da pele E o mamão Fonte de enzima Papaina Que melhora o processo digestivo O mamão também é rico em fibras Auxilia na prevenção e no tratamento de constipação intestinal Melão O melão contém grande quantidade de água Apresentando, portanto, ação diurética Facilitando a eliminação de toxinas do nosso organismo E a melancia Riquíssima também em água A melancia é extremamente hidratante E tem propriedades diuréticas Morango O preço não é muito convidativo não, né? Mas o morango é rico em substâncias antioxidantes Previne contra envelhecimento precoce da pele E doenças como câncer E as uvas Especialmente as vermelhas Fontes de antocianina Um antioxidante que retava o envelhecimento precoce da pele E contém ainda resveratrol Um potente antioxidante É um antioxidante relacionado à prevenção do câncer O resveratrol é considerado o LX da juventude Então, veja quanto você está perdendo Quando ao invés de você comprar morango Melão Maçã Goiaba Banana Abacate Abacaxi Você prefere gastar dinheiro com refrigerante Que é um tremendo veneno Refrigerante Principalmente o comum Que tem muito açúcar É um verdadeiro xarope É um caminho para você ficar diabético Lamentavelmente tem que dizer isso E obesidade E tantas outras coisas mais Prejudica o sistema renal Então, por que você não aprende aí Após pouquinhos, né Que quem é viciado em refrigerante Não vai tirar o refrigerante assim De um dia para outro A gente entende isso Aí você reduz Tá Se for comprar refrigerante Compre também uma fruta Você vai dosando aí Um pouco um, um pouco outro Com o tempo você vai percebendo Que vai dar para você se livrar do refrigerante Tá certo? Que aquele Aquele gás Que o refrigerante tem Ele dá um Um sabor diferente Aí você fica Por exemplo Quem gosta de comer pizza E come com refrigerante Na hora que tenta Passar a comer pizza Com suco de laranja Vê que fica diferente Aí você precisa de um tempo Para se acostumar É o caso, por exemplo De quem quer se livrar do açúcar Muita gente não acredita Mas dizem Eu nunca tentei isso não Mas dizem que Se você durante vários dias Quinze dias Vinte dias Você começar a tomar café Sem açúcar Por incrível que pareça Não demora muito tempo Você vai se acostumando A se livrar do açúcar Eu sou um dos que Desconfiam disso Porque Eu não me imagino Tomando café amargo Porque o café Tem um gosto realmente Muito amargo É muito Fica difícil imaginar Mas dizem Inclusive pessoas que fizeram isso Me disseram Não Os primeiros dias Foi terrível Mas depois de duas semanas Eu fui me acostumando A tomar o café sem açúcar Né Bom Tá aí A dica Para você ter mais saúde Para você consumir antioxidante Para você consumir Diuréticos Alimentos como abacaxi Diurético também melão Melancia também Excelente diuréticos E os demais que eu falei aqui Com outras propriedades Até mesmo para combater o câncer Ok? Amanhã tem mais Cuidando de você Dicas de saúde Do Manhã da Globo Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior Manhã da Globo Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você O show de notícias Mais uma para você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo Sesc abre inscrições Para cursos gratuitos Em setembro Estão abertas até o próximo dia 19 Desse mês Desse mês As inscrições Para os cursos gratuitos Oferecidos mensalmente Pelo Sistema Fé Comércio Os cursos Integrantes do programa De comprometimento e gratuidade Oferecem 307 vagas Para Natal, Monsoró, Caicó E São Paulo do Potengi Vão começar em setembro O edital Com as informações Estão As informações estão No www.sescrn.com.br Anote aí www.sescrn.com.br São 12 opções De cursos disponíveis Nas áreas de trabalhos Manuais Beleza Em parceria com o Senac RN E culinária Entre eles O de decoração Para o quarto do bebê Docinhos funcionais Diet Light Automaquiagem E bolos E brigadeiros gourmet Tá? Aí após o período de inscrição O processo seletivo Que vai ser de 20 a 25 De agosto agora também Aí leva em consideração As informações prestadas No ato da inscrição A lista com os aprovados Estará disponível No dia 26 De agosto No site do Sesc RN E as aulas começam No dia 1º A partir do dia 1º Comerciários e seus dependentes Além de estudantes De escolas públicas Cuja renda familiar Mensal Não ultrapasse Três mínimos Nacionais Podem se inscrever Nos cursos gratuitos E aí O que é que você precisa? Você leva na inscrição Originais Com cópias Do RG Ou certidão de nascimento CPF Comprovante de residência Com emissão Inferior a 60 dias Por exemplo Não pode ser um papel de luz Mais antigo Tem que ser pelo menos Até 60 dias E de escolaridade E ainda Caso necessário Documento que comprove Deficiência física ou mental Também deverá ser entregue Autodeclaração Da renda familiar E o questionário socioeconômico Caso interessado em fazer o curso Seja menor Deve ir acompanhado Do responsável Eu vou repetir aqui o endereço Para você obter as informações Do edital www.sescrn.gov.br Você sabe de tudo No Manhã da Globo Nós voltamos em 2 minutos Estamos apresentando Com Duarte Júnior O show de notícias Está chegando mais uma Para você ficar sabendo De tudo aqui No Manhã da Globo E perne exclui Gratificação de temporária Ou gratificação temporária Sem o de Olha Atenção pessoal aí Do Estado Uma mudança no pagamento Das aposentadorias Dos servidores Do Estado Do Rio Grande Do Norte Em cumprimento A Constituição Federal Deverá atingir Aproximadamente 2.500 Servidores Da Saúde Pública Secretaria de Estado Da Saúde Pública Aptos A receberem Ou a requererem Aposentação Ao longo desse ano A revogação da súmula Número tal, tal, tal Do Tribunal de Contas Do Estado Executada pelos conselheiros Da própria instituição Em dezembro passado Determinou o corte Da indetização Das gratificações Temporárias Salárias pagas aos servidores públicos Ao longo da vida Laborial Ou laboral Você trabalhou Que você teve o seu labor Na aposentadoria Na aposentadoria Com isso A base de cálculo Pode sofrer alteração E o salário Ao longo da aposentadoria Ser menor Que o salário base Da vida ativa Do servidor O presidente do IPERN José Marloucio Diógenes Paiva Não quis comentar O assunto A maioria dos servidores Em questão Pertence aos quadros Da CESAP E aproximadamente 80% do efetivo Da pasta Recebe ou recebia Gratificação transitória Em decorrência Do desempenho Da função Os valores Estão aí oscilando Entre 10% e 40% Do salário base Cuja concessão Está vinculada A um laudo técnico Que descreve os riscos Da atividade laboral Do servidor E o enquadra Em determinada categoria Além do pessoal Da CESAP Outros que recebem Gratificação Por insalubridade E adicional E adicional Noturno Em suas funções Como os que trabalham Na fundação Da criança E do adolescente Fundar Que também deverão Ser afetados Tá Então Isso vai dar Um rolo danado Não sei como É que o pessoal Tá reagindo A esse negócio aí Agora Segundo aqui Eu percebi É em obediência A uma lei federal O presidente Do sindicato Servidores Públicos Da administração Direta O Santino Arruda Diz que Isso é É uma desumanidade Principalmente Para aqueles Que recebem A gratificação Por anos E que Trabalham Dignamente Ele Continua aqui Nós defendemos Aqueles que Cumprem O dever Contratual E somos Contra A retirada Desse rendimento No ato Da aposentadoria Né Eu não sei se vocês sabem A aposentadoria Ela ocorre Levanta em conta O salário É Bruto Por exemplo Você ganha O seu salário É dois mil reais Tá lá na carteira Dois mil Aí Quando você se aposenta A aposentadoria Não incide Sobre esses Dois mil É sobre o bruto O que é o bruto É aquele valor Final Que vem No seu contra-cheque De 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 que você ganha É Adicional noturno Adicional de salubridade Quinquênio Anuênio Hora extra Né Então por exemplo Um salário baixo De dois mil Nunca é só dois mil Né Geralmente tem alguma coisa a mais Então esse a mais Vale pra aposentadoria Então no caso aqui Do servidor do estado Especialmente da secretaria De saúde É Isso vai ser subtraído Na hora de você se aposentar Então Você Já vai sabendo Que sua aposentadoria Vai ser menor Do que você pensava Você sabe De tudo No Manhã da Globo Bolsa de Oportunidades Maria Quer trabalhar De atendente Ou vendedora Atendente de loja Ou vendedora O telefone dela Pra contato É 98175 4820 98175 4820 Nós voltamos daqui a pouco No Manhã da Globo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Ok São 11 horas e 49 minutos Na Globo Show de notícias Mais uma pra você saber De tudo Aqui no Manhã da Globo Só faltava essa Na China É na China Mas essa moda pode pegar O sujeito tomava Uma cachaçinha Bebida alcoólica Qualquer O sujeito O homem E o cara Ficava com tesão Lá em cima Alcabaria Nossa Que cachaça boa Era tudo Que eu precisava É Aí Descobriram Que fabricantes De bebida Alcoólica Estavam adicionando A bebida Claro Sem avisar Adivinha o que Viagra Aí dizia Para o cliente A nossa bebida Alcoólica Contém Qualidades Impressionantes Você bebe E fica Duro na hora O chinês falando Para o cliente O que Mais de 5 mil Garrafas Adulteradas Foram Apreendidas Por investigadores Em Lisou No sul Do país Eles também Encontraram Pacotes Com pó branco Identificado Como sendo Sidenafina Substância De medicamento Viagra Usada Para combater A impotência Sexual Masculina A substância Do Viagra Viagra É o nome Comercial Do produto A polícia A polícia Local Está investigando Dois fabricantes Médicos Recomendam Que adultos Que tenham Prescrição Para usar Viagra Tomem Apenas Uma dose Por dia Quem tem Mais de 65 anos Deve ingirir Uma quantidade Ainda Menor Aliás Problemas Na área Da segurança Alimentar Tem sido Recorrência Na China Em junho Policiais Aprenderam Mais de 100 mil 100 mil Toneladas De carne Contrabandeada Em várias Cidades Do país Parte Disso Com alguns Anos De idade Em 2008 Um escândalo Envolvendo Leite Adulterado Chocou O país Cerca De 300 Mil Pessoas Foram Afetadas E ao menos Seis bebês Morreram Após Consumir Leite Com Melamina Substância Usada Na fabricação De plástico Então Você veja Que o negócio Tá feio Por lá Você sabe De tudo No Manhã Na Globo Agressão A mulher Gera 250 Processos Por mês O poder Judiciário Do Rio Grande do Norte Tem 9.200 Processos Em andamento 9.200 Em andamento Relacionados A violência Doméstica E familiar Contra a mulher Aí eu fico aqui Imaginando Quantos mil Nós não sabemos Porque não viraram Processo Para se ter uma ideia Da gravidade Da situação Por mês Entre 200 Do meu companheiro Do meu companheiro Há 10 anos Esses dados Inclusive foram Divulgados ontem No lançamento Da segunda edição Da semana Nacional Justiça Pela Paz No prédio No prédio No prédio do antigo Grande Hotel Na Ribeira E Eu acho que Apesar de toda A tentativa Que foi feita Até agora Da criação Da lei Maria da Penha Da criação Das delegacias Especializadas Para tratar Desse assunto Ainda tem Muita mulher Sendo vítima De violência Doméstica E recorrente E talvez A mulher Quando Ela permite Uma segunda violência Um terceiro ato De violência Um quinto Um décimo Um vigésimo Ela termina De certo modo Favorecendo Essa estatística Negativa A mulher Precisa Compreender E aí É preciso Que os organismos Que defendem As mulheres Não apenas Deem um apoio Jurídico Essa coisa De que Incriminar O camarada De processá-lo De condená-lo De imputar A ele Alguma pena Essas mulheres Precisam De apoio Emocional Porque Uma mulher Que sofre A agressão De um homem Dez anos Ela já tem Uma dependência Emocional Já não depende Somente dela Tomar uma atitude Ela desculpa Diz que é filho Que o filho Ainda é pequeno Que não Que não trabalha Que não tem profissão Ela arranja uma desculpa Mas no fundo No fundo A gente sabe Que em muitos casos É uma mulher Já é dependente Emocional Daquela situação Aí a mulher Não tem Emocionalmente A balada Ela não consegue Raciocinar Sobre Alguns fatos Como por exemplo O homem que a agride Não gosta dela E aliás O homem que vive Agredindo mulher Não gosta De mulher Aquele homem Aquele cara Que é muito legal Com os amigos Que está sempre Com os amigos Que vai pra pelada Ao final de semana Joga bola com os amigos Que vai Viaja Com os amigos Pra ver o time dele Jogar no outro estado Que é um cara legal No trabalho Com os colegas Ele gosta mesmo Da companhia masculina Né E a feminina Ele tem apenas Por uma questão Sexual Mas ele não gosta Do convívio Do contato com a mulher Um homem que vive O tempo todo Dando coxa Na mulher Ele não gosta Na mulher Né E como ele Geralmente repete isso Nas relações Então não foi Só aquela mulher Né Parece que ele tem Um problema com a mulher Com o sexo feminino Né Não estou dizendo Que ele seja gay Que ele não goste De sexoamente Da mulher Mas as vezes O camarada Transa com a mulher Mas ele não gosta Do universo feminino Ele gosta mais Do universo masculino Por isso que você vê No final de semana Os rapazes Com carro cheio De amigos Né Eles Vão pra festa Com carro cheio De amigos Eles na festa Estão rodeados De amigos E quando eles Estão bêbados Voltam os amigos Pra casa Né É muito comum Você ver hoje Um jovem Na balada Na companhia masculina Muito embora Tenha lá Uma namorada E tal Então é Voltando ao assunto Da violência Contra a mulher A mulher precisa De muito apoio Emocional Não só essa questão Jurídica De ter uma delegacia De ter uma lei Que vai proibir O cara De se aproximar Da mulher Por 300 metros De distância Não sei o que Independentemente De qualquer coisa Tá Nosso tempo está terminando Nós voltaremos amanhã Se Deus quiser A partir das 10 da manhã Com mais um Manhã da Globo A partir das 10 da manhã